Olá, meu povo! Bom dia! E como vocês estão? Bom dia, mais um dia aqui em Lisboa, nessa cidade maravilhosa que eu estou amando, amando, amando e com certeza vou estarem muitas vezes turistando um pouco por aqui ver se dá pra fazer hoje umas comprinhas de coisas pra levar pro Brasil Ah, olha que vai passar agora o bondinho Ah, que legal! Nós ainda não andamos de bondinho, acredito que a gente vai andar amanhã no bondinho, tem várias rotas, na verdade não é bondinho, é elétrico que chama aqui e aí tem várias rotas dele, a gente vai andar no elétrico 28 que é a rota 28, que é a mais famosa aqui mas deve ser amanhã o nosso passeio de bondinho, elétrico Sim, gente, quando eu filmo pra vocês, esses carrinhos são de verdade, viu? Nessa exposição não, tá? Muita gente mandou mensagem perguntando E agora, né gente, uma pausa para o café da manhã Nossa, esse restaurante é muito gostoso, viu? Muito bom mesmo Aqui o prato Jonathan e eu pedi um wrap de salmão, tava maravilhoso Sentadinhos aqui, né? Vendo a rua e a arquitetura maravilhosa de Lisboa Depois, pausa pra foto, não pode faltar Então vamos comprar alguns souvenir, né? Copinhos, imã, caneca, tudo mais umas coisas também pra trazer aqui pro pessoal no Brasil E coisas de lembrança nossa mesmo, né? Depois, andando, caímos na Praça da Figueira E sem querer, descobrimos uma feirinha, gente Super legal! Olha só, chama Mercado da Baixa Comidas típicas, muita coisa legal mesmo Olha esse queijo, gente, que legal De colher Queijo da Serra Queijo da Serra Industrial Queijo da Serra Industrial Esse aqui, ó, a gente tá levando Acompanhado de um vinhozinho Esse aqui vai pro Brasil, hein? Foi super legal encontrar essa feirinha Muitos presuntos, né? Ramon Muita linguiça diferente Inclusive chouriço, né? Que é uma coisa que a gente acha que só no Brasil Mas não, aquelas linguiças de sangue, né? Umas carnes diferentes Tem um lugarzinho pra galera ficar ali tomando um vinho, né? Eu peguei um vinho verde, claro Aqui mais um sanduíche de presunto Uma coisa diferente mesmo Gente, o climinho é bem gostoso Vale a pena visitar essa feirinha Bom, depois de fazer várias compras nas lojinhas A gente encontrou aquela feirinha Gente, super legal Nossa, eu adoro esse estilo de feirinha Adoro, adoro, adoro Deu pra tomar um vinho verde E provar alguns presuntos E também comprar uns queijinhos e tudo mais Pra levar pra casa, né? E aí depois voltamos pro hotel Já trabalhou um pouco Deu uma descansada E agora já arrumadinha Prontíssima Para ir pra jantar, né? Tomar um vinho, alguma coisa Sai agora à noite Agora já são nove e pouca Então já tá um pouco mais tarde Acredito que a gente vai dar uma passada Lá no mercado Naquele time out Que a gente já tinha ido outra vez Que é muito bom Que nós amamos Apaixonamos com o time out Então vamos dar uma voltada lá Pra poder aproveitar mais um pouquinho E meninas que estão vindo pra cá Pra Europa mais no verão Usam-se muito lookinho assim, viu gente? Tipo de blusinha social Short, camisa e tênis A camisa ajuda muito Além de deixar o look mais estiloso Pra noite quando venta Então tipo já dá uma esquentadinha Né? E fica um look super bonitinho E se você sentir calor Você simplesmente vai estirar a camisa E você tá de camiseta aqui embaixo Então é super versátil E outra coisa que fica bem legal É que é jogar um lenço também Eu não joguei lenço no meu hoje Quando você põe só o lenço assim no pescoço Fica super bonito Eu não joguei Porque minha bolsa já tá chamando muita atenção Então vai ficar tudo muito carregado, sabe? Eu já pus uma corrente no pescoço Tem corrente aqui Bolsa Mas fica bem legal também Seja com um lenço aqui Fica bem bonito Saiu agora do hotel Vocês viram que lindo, cara? Pessoal tocando fado e cantando Em vez da gente ir direto pro mercado Vamos voltar na feirinha Que a gente descobriu mais cedo Que é do lado Literalmente Do lado do nosso hotel E vamos pegar primeiro um copinho de vinho verde Que a gente vai andando pro mercado Tomando um vinhozinho pelo menos Tá tudo bem iluminado na feirinha agora Olha Bem bonito Gente, olha o preço desse vinho Do porto Do porto 600, 23 euros 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 Jesus Gente, olha isso que engraçado É uma loja só de luvas Olha lá Luvas Luvery Tá escrito lá dentro Luvery Engraçado Vamos andando então, né? Parada aqui na Pink Street Pra foto E chegando agora no Time Out Market Que é o Mercado da Ribeira Esse mercado aqui é muito bom Nós viemos aqui vários dias da viagem Nas vlogs anteriores Vocês viram Gente, ele é muito completinho Tem de tudo De gastronomia De bebida De tudo um pouco Começamos experimentando aqui Um hot dog, né? Como vocês podem ver Depois a gente até pensou Em tomar um sopro Mas preferimos ir pro vinho mesmo, tá? Tomamos aqui um vinho verde Como vocês podem também perceber Caiu o preço do vinho E aqui esperando pra ser chamada Na Zero Zero Que era uma pizza A pizza tava bem gostosinha Tá como sempre Culinária italiana Maravilhosa E hoje é o nosso último dia Aqui de viagem Hoje é quarta-feira Pra quem tá acompanhando aí Né? Dia após dia A viagem Hoje é quarta-feira Dia 15 de junho E já passou muita coisa por aqui Já passou Lisboa Já passou Cascais Já passou Barcelona Já voltamos pra Lisboa Tem bastante coisa acontecendo Se você perder os últimos vlogs, tá? Volta aqui no canal Tem muita coisa legal por aqui Se você tá gostando desses vídeos Desse tipo de vlog de viagem Não esquece de deixar aqui embaixo Comenta pra mim Falei Lari, amo seus vlogs Põe o hashtag Ótimo Põe o hashtag Sim Hedtag amo vlog de viagem Tá? Coloca aí embaixo Pra mim Pra eu poder saber Que eu posso continuar trazendo mais vlogs Assim pra vocês, tá bom? Nossa programação hoje É andar no bondinho Que era a nossa programação de ontem Mas não deu Pretendemos andar no bondinho Agora cedo No eletro Elétrico Chama elétrico No elétrico da rota 28 Que é a rota mais famosa Que tem aqui em Lisboa Pra andar no bondinho Um alerta pra quem vai andar de bondinho O pessoal comenta Que geralmente tem muito Tem muito não, né? Mas acontece de ter Batedor de carteira, né? Do pessoal que rouba Mas não é aquele pessoal Igual no Brasil Que às vezes se presente Andando com uma correntinha A pessoa vai lá e pufa Puxa a sua correntinha Não é isso Você tá distraído Vai lá uma mão leve Mão leve Esse é o termo certo Mão leve Vai lá e puxa um celular do bolso Puxa uma carteira do bolso Entendeu? São esses roubos mais discretos Vamos falar assim Então isso Às vezes acontece Nos eletros Já que tem muito turista, né? Gente Em relação à segurança Em relação à viagem toda Em Lisboa Eu me senti muito segura Muito segura mesmo Não vi nenhum tipo De situação diferente Me senti muito segura Todos os lugares Deixei celular em cima da mesa Não sair da mesa Com o celular em cima, tá? Mas por exemplo assim Você tá no restaurante No meio da rua E tudo mais Deixando o celular Em cima da mesa Normal Bolsa pendurada Normal, tá? Agora já em Barcelona Cascais também Muito seguro Já em Barcelona Não achei tão seguro assim Vários restaurantes Que nós fomos Quando a gente colocava O celular em cima da mesa O garçom vinha e falava assim Olha, não deixa na mesa não Toma cuidado O pessoal leva E tudo mais Então tipo a gente já ficava Opa E não foi um restaurante Aconteceu isso não, tá? Foi mais de um local Então em Barcelona A gente ficou um pouco Mais eneurado Com relação à segurança, sabe? E Lisboa A sensação de segurança É muito grande Lá em Barcelona Lá em Barcelona Tem uma rua Até que eu mostrei Nos vlogs Chama Las Rambas Ou Laramba Que lá tem muito Batedor de carteira também Então se você for pra Barcelona Toma cuidado com isso Lá no Las Rambas, tá? Mas não aconteceu nada Com a gente É só realmente ficar esperto Meninas Leva bolsa Que tem zíper, né? Bolsa fechada Igual eu tô levando agora Aqui é minha bolsa de hoje Ela tem zíper em cima Tá vendo? Então ela é fechadinha Coloca o fecho pra frente Na hora de andar Tranquila Só não dá mole Celular tudo lá dentro Meninos Que geralmente tem bolso Mais aberto Fica atento Quando o bolso tá à frente Ou fica com a mão Dentro do bolso E tudo mais Mas alguns cuidadosinhos Que é importante a gente ter Mas é isso daí Vamos dar uma volta agora Vamos no bolsinho Depois fazer mais algumas compras De souvenir Pra levar pro Brasil Acabou que ontem Vocês viram Até queijo Nós compramos Vou mostrar pra vocês Pera aí Vou mostrar pra vocês Que a gente comprou ontem Lá naquela feirinha A gente descobriu O que é que perdeu até O presunto Pra levar pro Brasil São os presuntos de Parma Né, gente? Tá vendo? Mas o daqui É muito diferente do Brasil No Brasil Eu não gosto muito De comer esse presunto O daqui é muito bom Muito bom mesmo Aqui tem uma diferença Esse presunto aqui Ele é de maturação Doze meses Esse aqui Eu não lembro De quantos meses Que é, não E aí tem esse queijo Aqui também, gente Esse queijo Gente Ele é perfeito Ele é um queijo De ovelha Um queijo de ovelha É um queijo Da Serra da Estrela Ele é muito macio Vocês viram ali, né? Que aquele Ele tá até amassando Ele é muito macio Tá vendo? E ele é feito Pra comer de colher Deixa uma colher Aqui dentro É muito legal Tá? Tem mais um aqui Eu acho que a gente Vai acabar comprando mais Isso é muito bom Eu tô apaixonada Com esse queijo Então, além disso Compramos vários sorvenes Copinhos Xícara Várias coisas Pra levar pro Brasil Pra presentear Algumas pessoas Aqui eles chamam Suco de laranja De sumo de laranja Gente, olha Estamos aqui agora Numa Numa Padariazinha, né? Vamos chamar assim Pra poder tomar café Tá chegando nosso café aqui Muito bom, gente Porque a gente come o pão O dia inteiro De manhã, de tarde, de noite Na janta, no café Eu tenho um tempão Pra acompanhar o café O vinho e tudo O coração Hoje nós somos espertos Pedimos pra tostar ele Pra trazer quente Porque normalmente O dia que eles servem em freio Só com a parte de presunto E o queijo frio mesmo Hoje a gente foi um pouco mais esperto Chegou já o cappuccino E agora tem mais uma coisa pra chegar E agora chegou o segundo tempo Fizemos os dois pratos Os dois compartilhando A gente gosta de fazer isso Muito no viagem Porque a gente consegue Provar várias coisas, né? Cada um pede um prato E a gente compartilha os dois pratos E o pão tá aqui, gente Chegando agora No Mercado da Figueira É um supermercado Que tinha próximo A padaria que nós estávamos E decidimos ir lá Pra poder começar A comprar as bebidas, né? As coisas pra levar Pra trazer pro Brasil Na verdade, né? Gente, olha bem Aqui é um supermercado Tipo, normalzinho mesmo Mas você encontra Muitas coisas diferentes Eu achei muito legal Esses bacalhais e atum Que eles têm, sabe? Enlatado Bem diferente Tô aqui no mercado, gente Olha que legal Aí tem os bacalhau Tipo, igual a gente Tem a sardinha lá Tá, né? Olha, tem bacalhau Tem várias coisas, tá vendo? Tem vários peixes diferentes Mas olha esse aqui Eu achei muito diferente Atum com milho E feijão vermelho Engraçado Muitos peixes, né? Como vocês podem ver aqui Salmão Vários peixes diferentes No supermercado E a parte mais importante Das bebidas Dos vinhos do Porto Licor tradicional Esse gin já é bem tradicional Aqui de Lisboa, tá? Gente, bem famoso aqui Muitos vinhos, né? Diferentes Tanto vinho do Porto Vinho verde Esse aqui é do Porto também Tá? Olha o preço desse vinho bizarro, né? E aqui depois Compramos algumas coisas lá E fomos andando pelo bairro Até achar um outro supermercado Aqui também mais coisas diferentes, né? Bacalhau, gente Mariscos, lula Muita coisinha latada Acho bem diferente mesmo Coisa que você não vê tanto no Brasil E mais a parte de vinhos Como você sabe A gente gosta muito, muito, muito De bebida, né? Inclusive tem um vídeo aqui No canal específico, tá? Mostrando todas as bebidas Que nós trouxemos Dessa viagem Vou deixar em cima aqui no card Pra você Muito vinho verde Você vê vinho de todos os preços E o vinho barato Sacolinhas de compras Pro Brasil Tá só aumentando, gente Já tem ali no canto Uma já cheia Aqui até as coisinhas Do supermercado que a gente comprou Os copinhos de chocolate Licor Aqui de souvenir O ginginha Que é tradicional aqui, tá? De Lisboa De Portugal Acho que é Lisboa mesmo É um licor Que eles têm aqui de cereja Que é muito tradicional Que são mini garrafinhas Tem mais garrafinho de ginginha Essa coisa aqui, ó O que a gente tá levando Como souvenir Ele já vem com os copinhos de chocolate Também esses copinhos de chocolate São tradicionais pra Tomar, né? Comer junto com o ginginha Aqui a gente tá levando Copinho de chocolate separado Aqui tem umas garrafas de ginginha Naquela bolsa ali Que já tá só ginginha Ginja Não tem copinho de chocolate Aqui tem mais coisas Que a gente tá levando diferente Aqui é um chocolate Lá pro meu sobrinho Esse chocolate em forma de sardinha Aqui é sardinha mesmo Olha que legal É a sardinha inteira Isso aqui não é desenho não, tá? Aqui já tá sardinha mesmo Sardinha Bacalhau Olha Bacalhau Bacalhau Tem uma diferença, né? Bochechas de bacalhau Nossa, uma garrafa de água Aqui É, ali tem um outro vinho Um vinho verde Aqui tem Mais vinho verde Ah, e aqui Que eu amo Vinho verde Um pouco mais que a gente achar no Brasil Com qualidade assim A gente tá levando vários Aqui, ó Eristoff Black A gente só acha aqui Se você sabe onde acha Eristoff Black no Brasil Me avisa, por favor Eu adoro Essa vodka No Brasil é uma vodka barata Eristoff, né? Aqui também é Mas a questão é que Essa daqui de Amora É muito gostosa Muito gostosa mesmo Paguei, se não me engano 12 euros na garrafa E, gente É muito gostosa essa vodka Você toma pura com gelo Muito, muito, muito boa Essa daqui Eu acho que eu tô levando Três garrafas Tem mais Aqui é a dina do Porto Souvenir Vinho do Porto Pequenininho Aqui também tem mais Aqui também Essa latinha tá lacrada Não dá pra abrir Mas é vinho do Porto Também latinha Souvenir Ali mais Eristoff Black Né? E tem, gente Sério, tem mais um monte de coisa Que a gente já comprou Chegando aqui agora Nos bondinhos Numa praça aqui do lado Vou deixar o nome da praça Que eu não sei de cabeça Vamos pegar esse aqui Que é a Rota 28 Olha, tá vendo? Fica escrito em cima dele Que é o mais famosinho Que tem aqui Essa rota Agora que eu vi o tamanho Da fila, gente Olha isso aqui Jesus É gente demais Socorro Será que vale a pena? Acho que o nosso passeio De bondinho Vai ficar pra próxima vez Aqui em Portugal Tentamos ir lá Mas começou a chover E aí tinha uma fila Grande também Então era menor Tinha aquela mais cedo Mas ainda tava grande E aí com a chuva A gente desceu De ficar tomando chuva Esperando Então passamos no mercado Compramos mais algumas coisas Pra levar pro Brasil Nossa mala vai vir abarrotada E aí agora Paramos com o restaurante Aqui Pra poder comer Porque a gente só tomou café Até agora Já são 18 horas E aí vamos comer Estamos tomando um vinho verde Aqui Comer Acredito que voltar pro hotel E depois a gente Talvez tem que comprar Plástico bolha Alguma coisa Que ainda tá faltando Tá chegando a nossa comida Aqui agora Olha que bonito O melhor bacalhau Que a gente comeu Em Lisboa Viu gente Olha só o restaurante Marcado aqui Pra vocês Fizemos a escolha certa De parar pra comer Porque agora tá um chuvão Tá todo mundo escondido De várias marquises Todo mundo escondido Dá pra ver Que a gente parou pra comer O prato já chegou Vamos comer agora E dar uma esfriadinha Boa aqui Mas ainda tá confortável Passei na papelaria E comprei plástico bolha Pra poder embrulhar Todas as garrafas Muitas garrafas Pra levar pro Brasil E aqui gente À noite nós passamos Em um estilo adega Assim Com vários vinhos E coisas mais chicas Né? Whiskies Espumantes e tudo mais Que a gente queria Levar uns espumantes a mais Pro Brasil também Espumantes não Na verdade champanhe Champanhe mesmo De champer Aqui são alguns Que a gente trouxe Tá a Laurence Perrier Também trouxemos O Chandon Né? O Chandon Imperial mesmo E alguns outros também A Laurence Chandon Isso Aqui à noite Lavie Esbela Lavie Esbela Gente Escarbonara Tava perfeito Perfeito Esse restaurante italiano É muito bom Com certeza Vou voltar várias vezes Nele aqui Gente É muito bom mesmo E depois um calzone Nossa gente Que restaurante bom Me surpreendeu Tá? Podem vir sem medo Pra comer italiano No outro dia Então Malinhas prontas E arrumadas Pra voltar Pra Belo Horizonte Pedimos um táxi Vem um bem grande Bem grande mesmo E aqui a caminho Do aeroporto Etiquetamos Nossa própria mala Como vocês podem ver aqui Hora de despachar A mala Pegar fila Pegamos trânser ali E passamos O free shop E compramos mais Um monte de bebida No aeroporto Entrando agora Aqui no nosso avião Cobertinha Tá? Como vocês podem ver Prontos pra voltar Para Belo Horizonte Em mais uma viagem Em breve gente Tem mais vlogs Aqui no canal Pra vocês Tá? Ah e a refeição Foi engraçada Porque teve feijoada A bordo Realmente teve feijoada E aí no outro pratinho Ele tem um atum Do lado Tipo vai entender né Aqui um polanguinho Como vocês podem ver Mas a comida Tava gostosa A sobremesa Uma delícia Então até breve pessoal Até o próximo vlog De viagem Tchau 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 Tchau